Oi turma, quer saber o que vai ser hoje, não é? Pois bem, gente, eu fiz isso tão rápido, tão rápido, que eu mesma me espancei, fiquei assim, ahhh! Foi muito rápido fazer esse tapete, gente. O que deu mais trabalho foi cortar, né? Porque o tecido que eu trabalhei, que eu nem sei qual é o nome, gente, porque eu ganhei, é muito grosso. Então o que me deu mais trabalho foi cortar. E além do mais, não precisa você cortar certinho, certinho, não. Você pode cortar, tem que ter um padrão, tá? Nada muito grande, nada muito pequeno, dentro desse padrão, não precisa ser retinho, não. Gente, eu fiz assim, ó, com o pé nas costas, quer saber o que foi? Quer? Então, bom dia, fraquinha do dia. Boa tarde, fraquinha da tarde, boa noite, fraquinha da noite. A Periê Cláudia Velás se apresentando para mais um Passo a Passo. Cortei tudo. Ó, uma caixa cheia, aqui ó, uma caixa cheia de retalho, tá? Isso aqui é tipo uma laicra, tipo não, é uma laicra, tá? Então o que eu fiz? Cortei, ó, com largura de 5 centímetros e altura de 10 centímetros. Ela tem, de um lado, abacaxi e do outro, uma floresta. Ó, bem tropical mesmo, bem brasileiro. O que eu vou fazer com isso? Agora eu vou fazer uma base, que eu vou unir todos esses pedaços aqui, para fazer um tapete, gente. Vou cortar um pedaço de brim para fazer um tapete. Ó. Como eu vou colocar a distância entre eles, de 3 em 3 centímetros, então eu vou precisar de alguma coisa que seja de um tamanho, que seja múltiplo de 3. Tá? Vou recortar aqui, então, o tamanho e já mostro para vocês. Ficou 38 por 62, tá? Fiz aqui linhas de 3 em 3 centímetros, tá? Para a gente ter pelo menos um parâmetro. Em vez de fazer dobras aqui para fazer uma barra, tá? Eu vou simplesmente passar o viés. Gente, vocês podem passar o viés de várias formas, mas, sendo uma forma bem fácil, você dobra o viés no meio. Eu não tenho viés cinza, tá, gente? Então vai ser esse azul aqui, por causa do tecido. Ó, o tecido tem azul, então eu vou botar azul. Ó, você vai pegar aqui, corta certinho aqui, ó. Retinho aqui, você vai botar aqui. E vai passar a costura e terminar lá embaixo, vai cortar. O que você fizer desse lado, você vai fazer do lado de cá. Fez os dois lados, você vai vir aqui, ó. Vai fazer uma dobra. Aqui, aqui não está o início? Então você vai colocar aqui, ó. E vai passar aqui também. Chegou aqui, deixa um pedaço, tá? Corta, faz a dobra também. E termina do mesmo jeito, gente, que vocês começaram, ó. Termina assim. Vai fazer isso dos dois lados também, tá bom? De jeito fácil, você não tem que fazer canto mitrado, não tem que pensar em nada. Porque isso também não vai aparecer. Tá? Mas vai ficar um acabamento bonito. Em vez de ficar fazendo dobra aqui do lado. Bem, turma. Coloquei o viés, ó. Agora nós vamos pegar os pedacinhos que eu cortei, que foram largura de 5 centímetros, por 10 comprimentos. vou fazer o seguinte, ó. Vou fixar cada um aqui, ó. Um pertinho do outro, franzindo aqui, ó. Passando a máquina por cima, ó. Tá? Vou fazendo isso até lá embaixo. Vai ficar assim. Tá? Vamos fazer isso na máquina, pra vocês poderem ver direitinho. Bem, olha só. Isso aqui é olhômetro, tá? Você vai franzir aqui, ó. Colocar aqui na ponta, no meio. Gente, tô fazendo com linha cinza, tá? Mas você pode fazer com a linha que você quiser. Em cima. Embaixo, aqui no meu caso, tem que ser a cinza. Bem, gente, ó. Bota bem na beirada. Troquei a pedaleira aqui, ó. A pedaleira não, a sapatilha. A pedaleira é o que? É o acelerador. Troquei a sapatilha, pra poder ver pra onde é que eu tô indo. Mas vocês podem fazer com a sapatilha tradicional da máquina. Retrocesso. Aqui, como tem o nozinho, você tem que dar um pulinho aqui, ó. Vamos lá. Agora você vem com o outro, faz a mesma coisa, franze. Ó, levanta. E vamos colocar, ó. Um a um. Vendo? Difícil não, gente? Os primeiros que vão ser mais difíceis. Depois fica tudo moleza. Fácil, fácil. Tô fazendo a primeira vez, igual vocês, hein? Nunca fiz isso, não. Ó. Vamos lá. Vamos fazer. O negócio é vocês cortarem pra poder ficar bacana. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Tem nada de extraordinário. Aí. Gente, como é que vai ficar isso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu vou ver junto com vocês, tá? Eu não sei se vai dar certo, se dá. Aí, ó. Vendo? Turma, quem quiser meus moldes, é só acessar aí embaixo, abaixo do vídeo aí. Tem meu telefone, entra em contato pelo zap, ou liga pra mim. Quem não souber adicionar no zap, coloca seu telefone e eu vou e adiciono aqui no meu zap. E a gente fala, tá bom? Gente, isso aqui é um trabalho de paciência, tá? Então, não adianta vocês quererem fazer isso rápido, não. Ó. Tá vendo? Tem que dobrar certinho, não. Olha só como é que tá. Tá vendo? Ó. Pelo menos, tem mais ou menos no meio. Hum. Acho que vou ter que cortar mais. Aqui, ó. Feito esse lado aqui, gente. O último aqui sempre é o mais difícil. Retrocesso, gente. Tá? Tirou. Ó. Agora, lembra das linhas que a gente fez? A linha, porque aqui a gente tinha como se guiar, né? Aqui a gente não teria. Então, por isso, as linhas, ó. Vamos ter que separar esse aqui pra cá. Vir com o próximo, ó. Ó. E colocar aqui, ó. Em cima da linha, gente. Aqui. Retrocesso. Ó. E a gente vai costurando aonde tá a linha. Viu? Vamos fazer isso até terminar lá embaixo. Não esquece de levantar esses de cá, hein, gente. Hum. 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 Vocês podem fazer isso com malha. Vou terminar aqui e já mostro quando chegar lá embaixo, tá? Pra vocês verem aqui, ó Agora eu tô fazendo a última fileira Que é a fileira que fica em cima do viés Eu não comecei com uma fileira em cima do viés, então Agora eu tô terminando a fileira em cima do viés Ó Deu em média aqui, gente, por carreira 25 Pedaços desse aqui Mais ou menos, 24, 25 varia nessa quantidade Agora Quantos foi necessário Isso tudo depende do tecido que você vai fazer Tem os que são mais grossos, os mais finos Depende Tá bom? Então já tô terminando aqui E vou mostrar pra vocês como ficou bacana esse tapete Terminei Acabei Mais um passo a passo É isso aí, gente Vamos ao finalmente Turma, olha só Quem não tem meus moldes e quer adquirir meus moldes Acesse o meu telefone aqui embaixo Isso mesmo Vou mostrar pra vocês como são os meus moldes Pra vocês, ó Estarem de olho no próximo ano dos meus moldes Olha só, hein É uma folha Bem grande Olha só Ela tem um metro por um metro, mais ou menos Olha Viu como é que é? Meu molde Viu? Então Você quer adquirir esse caderno que eu chamo de caderno de molde? Então é só acessar meu telefone aqui embaixo Que é pra encontrar Que eu mando pra você Pode ser pelo correio, tá? Que eu mando assim já Em breve, bonitinho Ou você pode pedir online Eu mando pro seu e-mail E você imprime aí na sua cidade Não sabe o preço, gente? Usa minha calculadora A calculadora fácil de artesanato Do ateliê Cláudio Velásico Acesse aqui embaixo E esse mês agora de janeiro Você comprando a calculadora Pra dar preço na sua peça Você ganha a segunda calculadora de brinde Que é pra você calcular Quanto de tecido você deve comprar Pra fazer aquela peça que lhe pediram É isso aí Não vai mais precisar ficar fazendo conta Ou perguntar ao vendedor Então Compre uma calculadora E ganhe duas calculadoras Já é? Então acessa aqui embaixo também Pra você saber como adquirir E como ela funciona Tá bom? Vamos ao que interessa Porque tá bom a peça? Vou mandar uns beijinhos gostosos Uns beijinhos lindos Sabe pra quem? Sabe pra quem? Sabe pra quem? Pra Eliana de Guarulhos A Maria Carla do Flamengo Aqui no Rio de Janeiro A Miriam de Sobradinho Tá? Distrito Federal Maria Lúcia Mandei um abraço Agora tô mandando Um mil beijos pra você E pra toda a sua família Tá bom? A roda aí de Caratinga Minas Gerais Odisseia de Itaparica Vila Velho Espírito Santo A roda Risolete Da Bahia E a marina De Lagarto Aracaju Gente Beijo 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 Caiu Cadê Beijo 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 Continua colocando aqui embaixo da cidade E do estado que vocês estão falando Ou do país Tem gente lá de Portugal falando muito comigo Do Chile Do Paraguai Tem um monte de lugares falando comigo aí Um beijo pra vocês também que são de outros países Tá bom? Vamos ao que interessa agora Que é saber como é que ficou meu trabalho Vou colocar saber onde? Aqui na parede Pra vocês verem como é que ficou Esse trabalho prontinho Olha O que vocês acharam? A linha aqui não conta não, tá gente? A gente corta a linha depois Tá? Ó Esse tapete, gente Por ele ter sido feito com esse material que eu ganhei É uma laicra muito grossa Eu não sei o nome não Se alguém souber, posta aí embaixo o nome Dessa laicra aqui Desse tipo de laicra aqui Ele ficou bem pesado Gente, mas foi muito fácil de fazer O maior trabalho mesmo foi cortar Essa laicra aqui Segou minha tesoura, tá? Mas valeu a pena Ficou um tapete muito bacana E muito Muito fofo É igual a minha assim Uma fofura Tá vendo? Então eu vou fazer o outro Né? Porque essa laicra Ela é dupla face Ó Um lado ela é de abacaxi E outro lado, né? Ela é uma mata Tipo Amazônia Né? É cheia de Papagaio Muita vegetação Então eu vou fazer o outro Do lado verde Veio Isso Pra quem gosta Ficou diferente Ficou gente E muito fácil Então Vem comigo Faz esse tapete Mostra pra mim Você pode fazer Com qualquer tecido Que não desfia Tá bom? O tricoline Eu digo pra você fazer Porque Ele vai desfiar Aqui ó Pelas beiradas Ele vai desfiar Não sei que você passa O zigue-zague Em todo pedacinho Também pode Acabei de ter essa ideia Viu? Você passar O zigue-zague Em todo Os quatro campos Do retângulo Tá? Aí você pode fazer Vai dar mais trabalho Mas também deve ficar bacana E você vai economizar Muito dinheiro Porque você vai usar Todo o seu tecido Que você tem aí Tá certo? Olha só Gente Não deixa de me seguir Lá no Instagram Arroba A TV Todos os elásticos Gente Eu posto lá Primeiro que aqui Então se vocês Querem ficar atualizados Entra lá no meu Instagram E me segue E lá também Eu coloco Algumas coisinhas Assim Da minha vida Quem quiser Fazer com falta Da minha vida É só entrando No meu Instagram Tá bom? Então é isso gente Vou ficando por aqui E obrigada pela companhia Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto